No dia 13 de agosto, a igreja católica celebra São Pontiano e São Hipólito, ambos mártires do século III. São Pontiano foi um papa que governou a igreja de 230 a 235. Durante o seu papado, enfrentou perseguições e dificuldades e acabou sendo preso e exilado para a ilha de Sardinia, onde morreu como mártir. São Hipólito foi um importante teólogo e sacerdote que também sofreu martírio, inicialmente um crítico da liderança da igreja. Ele mais tarde se reconciliou com a igreja e foi martirizado durante as perseguições de Décio. Esses santos são lembrados por sua fidelidade à fé cristã e por seu sacrifício em tempos de intensa perseguição. A festa desses mártires é celebrada no dia 13 de agosto. São Pontiano e São Hipólito, rogai por nós!